E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu anabolizantes proibidos, viu, proibidos pela Anvisa e uma porção de maconha, gente. Isso durante uma operação lei seca na AMG 3085. O material, sabe, estava sabe com quem? Com o tenente médico do Exército. Assiste aí! Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas na AMG 3085. O grupo tático rodoviário iniciou uma operação lei seca, momento em que abordou um veículo oriundo do Rio de Janeiro. No interior dele havia um oficial médico do Exército Brasileiro que portava no interior do veículo seis frascos de 10 ml, cinco de anabolizantes esteroides de uso proibido e um de morfina. Também foi encontrado em poder do militar do Exército aproximadamente 100 gramas de maconha. Ele assumiu ser usuário de drogas. Segundo ele, ele é lutador de juizitsu. Ele, para um relaxamento muscular, para ele conseguir realmente treinar, ele, segundo ele, faz o uso da droga. Aí ele foi dado a voz de prisão em flagrante delito. Ele foi conduzido pela viatura do Exército até a sétima delegacia de juiz de fora, onde, em primeiro momento, a prisão foi dada por tráfico de drogas. Contudo, o delegado no local, ele desclassificou para uso e, após ser ouvido, lavrado um TCO e o militar foi liberado.